Relacionamentos amorosos Embora a série não focasse em romances de maneira profunda, alguns episódios mostravam Cori e seus amigos passando por situações típicas de adolescentes em relacionamentos. Esses momentos eram usados para gerar humor e mostrar o lado mais vulnerável dos personagens. Paródias políticas A série usava comédia para fazer paródias leves de situações políticas reais, adaptando-as para o mundo fictício de Cori na Casa Branca. Isso incluía referências a debates, políticas de governo e até mesmo crises internacionais, sempre com um toque de humor. Impacto cultural Embora a série tenha tido uma duração relativamente curta, ela se destacou por trazer um cenário tão inusitado e diferente para um programa infantil-juvenil. A ideia de um adolescente vivendo na Casa Branca era algo novo e cativante para o público. Final da série O final da série não foi planejado como um encerramento definitivo, já que a produção foi cancelada antes que os roteiristas pudessem escrever um desfecho adequado. Mesmo assim, os fãs continuaram a assistir às reprises, e a série manteve um legado nostálgico entre aqueles que acompanharam na época essas curiosidades, mostram como Cori na Casa Branca foi uma série criativa, que se destacou pelo seu humor único, ambientação e personagens cativantes, deixando uma marca especial no público jovem. Trata-se! Beijo! E aí Obrigado.